Recopio o meu nome e vai ver aqui, que é este. Sim, assim, vezes a gente vai ficar aqui. Pelo menos já ficas aí no... Estou o quê? A data. Estou perto do Golden. Mas, eu não tenho certeza. Estou tapando um Zé. Não ouvi. Mas já mudou um. Já mudou, mas não foi o nosso. O velho é do nosso. Não, não esta com ela. o que é isso? o que é isso? o que é isso? o pio? e a ave o pão e também no pio péssimo e aproveita também podemos combinar cenas fora de Silvio e ela eu preciso de uma military eu preciso de uma military tem alguma mãe? não também estás no caralho não eu preciso de uma fleca é isso você quer não é isso Achei aqui uma a mais Achei com caralho Olha Onde? Tem um gás aqui Ok, gás Onde está este no cu de Judas? Ah já, te esperaste um bicho Vocês têm que vir para cá, para sul Onde é que vocês estão? Eu estou... F5 E vocês têm que vir para cá, para sul Onde é que estou aí? O WESC O FUNNY O FUNNY Estás lá em baixo ao pé deles? Eu estou ao pé do Golden Estamos agora ao pé da igreja Vocês têm que vir para cá, para sul Estamos aí Vamos lá ver se há aqui um Jeep Vou colocar para a polícia Est�� Estes 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 O que é isso? O que é isso? 3 3 4 4 5 5 5 5 1 1 Mas ai? Estou retardados no carro da polícia a disparar para mim numa pica-feira. Fiquei todos no mesmo sítio. Eu disse para sul, foram lá para o outro lado, para norte. Estava a cair quando disseste? E conseguem se desviar. Até não. Um clima de fuga est gioca. Um clima de fuga. Um clima de fuga é importante para sítio. Um clima de fuga é puro em um clima de fuga. Um clima de fuga. Ai, que que a gente já tá lutando? Hum? 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 Hum! 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 Fiori Holy f**k Mua! Um, ele é... I'm gonna... I'm gonna... Ah, o que é ali, huh? Eu l'abias, netz! Pá Inés, Inés, já viste os retweets de Gonçalo? Time in love. Foda-se. 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 O NINJA BASE e o DUCK FUNNY FUNNY DUCK TOO STUPID Vamos para onde? Filha da puta Ok, vamos militar BASE Later? Tranquilo, tranquilo Deixa só O que é isso? Nada Eu não sei para onde é para ir Militar BASE é logo aqui embaixo Aaaaaaa Claro Tchis 2 Tchis ao pé do ombro É atrás! Já morrestes? O que é que eu digo? Este jogo é ridículo, cara Bom, colegas, para onde é que é para ir? É para baixo Já morrestes? Arranjei uma arma aí para mim Como as tuas pinto? Estão tirando, caralho Estão ali a... Já morrestes? Já morrestes? Eu já matei dois Puta! Olha aí o Lego, André Espera aí Espera aí, caralho Mano... O... 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 Já ganhei Eu lhe tei uma vez e este cara matou Não sei o que é GD Olha traduz-me ai que é que ele está desequilado Vai Vou fazer uma mochila padrão aqui nunca para ser tão ministro Está aqui já E não ouviu nada do que o GD disse Está lá também muito sim Como é que se muda isto? Como é que se muda isto? Estás a ver Estás a ver o No meio do ecrã em cima Vai clicando O rato que isto às vezes tem bug Estás a ver e depois já te aparece para tu em baixo de câmara Vai clicando assim que tu estás a ver mais ou menos o gráfico da posição NW e os números Nesta posição vai clicando no ecrã Estás a ver Isto desbuga Ah já apareceu Isto tem bug esta merda Não tem bug esta merda É o costume Ou também está com um novo bug Um gajo Clica para continuar no jogo E ainda vai bug Acabas de morrer Acabas de morrer Vamos lá Vamos lá Eu tenho cães Já me estão a ver na câmara não? Jamais Foi Estou jogando desta merda agora cara Quero assim não era sendo tempo caralho eu entrar na câmara deste talk way Foi um cargo mauro não era possível É cargo mas é de Coisas mesmo se diz É Neeeeeet, eu vou avançar Eu biemo abuso André, ok Calma, pichores Hello, Dimitri Eu vou disparar a luz Não precisa é só uma bola gosta de semana e não é curto muito prefiro a shotkin olha às vezes prefiro jogar a capa do que a shotkin a capa agora está boa a capa está muito fácil de controlar o recueil agora eu vejo pessoal a jogar só da capa e já largou o sábio já matei gás que foi o texto de shotkin fodeu-se de nada a cá está muito poderosa agora e depois que duraram a r e duraram a capa quando a gente estava chorando para a capa é porque antigamente das grandes da capa tinhas que fazer tempo clicares a saber e agora não pode pode pegar pregas uma vez o dedo e é sem balas e atrapalhando para trocar o votar eles focaram os dois no outro e o da direita e itei o bem e a e cv até mas eu quer dizer só consigo usar medki como condutor ou caralho toma foda-se toma curar caralho olha tá aqui a ar que eu quero eu vou ter que comprar esta ar comprar ou trocar ou uma coisa parecida que tal meu é compa é compa olha filho da puta foda já comprei a shotkin que eu queria não me comprei a shotkin que já nos janteante que já nos janteante ele diz qualquer coisa tem outras chaves acho que tá legal eu não ouço meu o que é que o gajo fala praticamente tem um microbeio abaixo é que eu não percebo quase inglês e fala abaixo é que eu não percebo quase inglês e fala abaixo tipo eu tenho esta skin da k e da r e tenho da shotkin ainda que eu já tive trocado tinha o trio todo igual tá se quer só que eu queria eu quis muito sempre quis muito esta shotkin é infernal já consegui arranjar agora que era é do ninja já que te chamo ninja o ninja deixou de jogar a gão ah então é como o doutor do respect também deixou e outros streamers brasileiros que isso também deixaram estão tudo no battlegrounds o ninja de jogo é uma cara para jogar muito é uma que? mais caro pois é mais caro tipo eu tenho o battlegrounds mas eu não curto muito jogar ele porque tem muito mais acampados do que no h1 estás a ver e tem miras e isso tudo e tem miras e caralho é diferente tipo eu irrito-me um bocado com o jogo contra camas não curto muito deste estilo de jogo até que eu digo o que estou a dizer que os fps para mim desde 2016 para 2017 para mim não é fps agora é jogo de estratégia está tudo no modo de acampar e chegar em estratégia já não é andar aos tios é o meu ponto de vista é normal ó eu mas sexo porЕso o mapa já está aí com o mesmo mapa o drop está bem Eu acho que tem muito mais Masters e Royalties nos Fives e Duels do que nos Solars, eu ver. Eu esqueço muito que a pendura dá para carregar a bala, é que não só ele não dá. A doze de vida, a doze de vida mano. Easy. 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 Oh my god, easy. Good player, my guy. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto